E fala galera, aqui é o Venni e estamos com mais um vídeo de Free Fire e nesse vídeo tem muita novidade Mas antes se inscreve aí no canal, deixa seu like, compartilha o vídeo se você puder, ativa o sino de notificações E não esquece de me seguir no Instagram, que é arroba VenniMods e agora sim vamos pro vídeo Galera, no vídeo de hoje tem novidades aí, vou começar no servidor brasileiro, tá? Então, como vocês sabem, hoje já foi liberado o novo modo, Lâmina Fatal Então o que você deve fazer é jogar em squad e derrotar o samurai, é claro E se vocês quiserem que eu faça um vídeo aqui ensinando vocês, tipo hoje ou amanhã Mostrando numa parte aí, como vocês vão estar derrotando ele mais fácil, que na verdade é fácil mesmo Só que quando todo mundo morre, aí ele volta toda a vida dele, começa tudo de novo Então é bem difícil aí, mas é fácil matar ele Então é claro, tem que tirar bastante, bastante dano dele Mas é fácil chegar até o final aí Cada partida aí tem 20 minutos, galera, tem lá ainda a contagem Então parece que a gente tem que vencer diariamente por 15 dias para receber recompensas adicionais Eu não sei se eu ganhando toda hora... Ah, tô vendo aqui, ó, recompensa diária Então eu acho que é só 3 baús, eu acho, desse... 3 caixas, na verdade, desse samurai Que a gente pode conseguir por dia e redefine às 4 da manhã Também chegou o evento do aventureiro, né? Como eu falei pra vocês, tá chegando mais tarde os eventos Nem chegou, acho que passou do meio-dia e chegou, não lembro Porque eu não entrei nesse horário, tá? Entrei, mas foi pra de manhã, que já era pra ter chegado Mas chegou agora, o caça aos prêmios Então é bem simples mesmo, galera Eu ensinei ontem pra vocês e falei que ia mostrar de novo Então é bem simples Bom, aqui são todas as recompensas que você pode ter Tem caixa de arma, cartão Caixa de fragmentos dos personagens E o principal aqui, que é essa bala que é lendária Eu tô vendo aqui essa bala aqui Então tem que conseguir 5 pra poder pegar a skin principal Não sei a feminina aqui, que ela tá aqui, mas eu não tô vendo ela, né? Mas então é bem simples Então aí as suas recompensas vão ficar aqui na mochila E eu acho que você tem que pegar ela E trocar por giros Ah, legal Eu não sei se tem como usar por giros Deixa eu ver aqui, ó Vou tentar 5 giros aqui Pra ver Então é muito barato o giro Porque tem um servidor aí que é muito caro Então aqui, ó Você pega aqui giro grátis Escolha todos Deixa eu ver aqui Escolha todos E 3 recompensas para trocar por um giro Ah, entendi Então você vai lá e troca por um giro Legal, interessante Gostei aí Tá, vou tentar mais uma vez aqui, ó É bem difícil, hein? Ó, conseguir uma bala Aqui já consegui uma bala Então confirmar Vou mais uma vez Ah, só a caixa de arma de novo Confirmar Aí agora eu posso vir aqui Escolha todos Então a bala não tá aqui, né? Então 12 recompensas por 4 giros Então a gente vai aqui E mais uma bala Ó, até que não é tão difícil assim Tava mais difícil em alguns vídeos que eu vi Mas eu não sei Deixa eu ver se dá pra escolher É, dá pra escolher por mais um giro Mas é bem difícil Conseguir tudo, né? E essas duas coisas eu acho que eu já tenho Essas duas coisas aqui eu acho que eu já tenho, galera Eu não tenho a mochila aqui, né? O projeto e a skin principal Vou tentar mais um giro Quem sabe eu consiga, né? Não, mais um Só mais um agora Tô juntando diamante para a loja misteriosa Mas tô gastando nesse evento Tá, vou tentar mais giros aqui Escolha todos e 9 recompensas Ah, é Não foi muita coisa que eu vou Bom Aí eu escolho todos de novo Mais recompensa Nada Mais uma vez aqui E Deixa eu ver Nada de novo É, quem sabe eu use Mais tarde também Só mais um giro agora É Não consegui nada Então Tá ótimo aí o que eu consegui Tá ótimo já o que eu consegui aqui Ah Mais uma bala Consegui a mochila Eu queria essa mochila aqui Porque eu não tenho Ela não é rara Porque ela já ficou no diamante royale Várias vezes aí Mas Eu queria ela Porque ela é lendária E eu não tenho essa mochila Então Eu pelo menos vou pegar a mochila aqui E Tá bugado aqui o meu emulador Que não quer nem baixar o pacote de expansão Mas tá aí Consegui alguma coisa Pelo menos nesse evento Bom Entrando aqui no servidor de latã Já tem aqui Bônus de recarga misterioso Que já teve No servidor brasileiro Já acabou Aqui a aventura tropical também Desconto na incubadora E aqui está galera É amanhã Copa América Não esqueçam Eu não sei Se vai ter recompensas De Das pessoas assistirem Simultaneamente Então Vamos vocês Eu já mostrei pra vocês Então com 100k Eles vão conseguir Ticket de ouro E de arma royale Com 250k Ticket da incubadora E também de diamante 450k Uma sala personalizada E O cartão no caso Da sala personalizada E com 600k Vai conseguir Essa skin Aqui galera Essa skin Eu não sei se já Chegou no servidor brasileiro Mas ela É uma skin Comunzinha E pelo menos A gente Não Eles lá Vão conseguir Alguma skin Eu espero que venha Alguma coisa Pelo menos Todos os times Aqui ó Também está aqui ó Aqui os brasileiros Que é a Laude O Corinthians E a Pen Muito legal aí O modo revolta mortal E aqui Deixa eu ver As recompensas deles Está melhor Não As recompensas deles Até que está Acho que está Bem Bem pouquinho Aqui também Quer dizer Vai dar dois pets Dois pets não Eles Acho que tem limite também Para pegar Esse token Então você Eu escolhi a arma Que essa arma aqui É uma arma Olha de raridade Azul Que não tem efeito Não tem nada Ou a pantera Ou o pet gatinho Então aí Vocês escolhem Mas o servidor brasileiro Para quem pegou Tudo certinho Dá para trocar Pela skin de arma Pelo menos A K Que ela mostra No lobby E tem efeito Então está bem legal aí Ou pelos tickets Do arma royale De diamante Então tem várias coisas No servidor brasileiro Está bem melhor Que o servidor de latã Só que o servidor de latã Tem recompensas Por assistir A live E galera Como eu falei Para vocês Do evento Do ano novo lunar Até tinha esquecido Então eu vou mostrar As recompensas Que mostrou No servidor do vietnam Tem até um vídeo Que eles postaram No canal deles Então aí 100% Parece que é 100% de chances De conseguir o cubo mágico Acho que nas partidas Se eu não me engano Porque geralmente É assim que consegue Lá Tem iphone Lá de graça Só que aí Eu já não sei Como que vai ser Tem camiseta Essas coisas aí Que daqueles servidores Lá sempre Tem essas coisas Porque é lá Lá da Ásia Então aí A skin feminina Do evento Que a gente não sabe Como vai vir Do servidor brasileiro Mas é bem provável Que venha nesse evento Também De graça É claro Skins de arma 20 milhões de diamantes Que vai ser distribuído Para os jogadores Aí bem legal Parece que as incubadoras Vai voltar lá Olha tanto de coisa Alok Notora E Laura De graça Então tem muita coisa Galera Muita coisa mesmo Eu pausei aqui Para vocês verem Como vocês podem ver É muita coisa Skins da incubadora Tem essa skin aqui Então é tudo aqui De graça Tem essas skins De arma aqui Bem legal também Tem essas do tubarão Então tem muita coisa Galera Eu já mostrei para vocês Só que dessa vez Eu quis mostrar o vídeo Aqui Tem gente até falando Que era fake Porque eu falei Do Alok De graça Só que é naquele Servidor do Vietnã Não sabemos se vai vir No servidor brasileiro Mas é bem provável Que não Mas é porque Está demorando muito Para chegar E o evento Começa dia 14 do 1 Então não começou ainda Mas eles já divulgaram Já está lá no servidor Mas eles não podem jogar O evento Então aqui também tem Aí vai até o dia 31 O evento Então é bastante tempo Esse evento Tem 16 dias Eu acho Se eu contei Certo? Acho que é Não 16 não 17 dias eu acho Para terminar esse evento Então tá galera Agora eu vou falar Para vocês O que andou acontecendo Recentemente Que tem umas imagens De skins antigas Do jogo Skins raras Que é a mochila Do Pass de Elite Sakura Vou mostrar aqui Para vocês Que tá lá Como se ele tivesse Feito um marco recente Tipo ele comprou Na loja Alguma coisa Tá vendo Como essa M60 Está revestida a ouro Ou como se ele Tivesse dado um buia Então aparece Nos marcos recentes No caso aí Ele comprou Como se ele tivesse Comprado a mochila Pelo que eu vi Um vídeo Acho que ele Tava falando Que ele Que uma pessoa Lá fez isso Para ele Então eu já não sei O que ele fez E eu recomendo Se vocês Irem atrás De pessoas Que conseguem Colocar coisas No jogo Talvez ele Consegue códigos Para colocar no jogo Talvez ele Ele simplesmente Consegue Mesmo Colocar Um item Dentro da loja Do jogo Comprar Ou colocar Para você Então Eu não recomendo Muito fazer isso Porque talvez A Garena Já se pronuncie Sobre isso Ou É porque Está repercutindo Então talvez A Garena Já deve Estar sabendo Disso E talvez Deban As pessoas Então Se você Não tem certeza Então não faça Porque você Corre riscos Esses riscos São Banimento Banimento Na sua conta Que é o pior Na verdade A única coisa Que tem É Te banir Então é melhor Vocês tomarem Cuidado E eu acho Que realmente Deve ter uma pessoa Vendendo por aí Que ele mesmo Falou Que comprou Se eu não me engano Ele tinha falado Que tinha comprado A barba do papai noel E essa mochila Do passe sakura Para vocês verem Para comprar O que você quiser E ele coloca Para você Dentro do jogo Então É bom Vocês tomarem Bastante cuidado Porque a Garena Pode banir você E pode acontecer Várias outras coisas Aí com você também Então É bom É bom Vocês não Não fizerem isso Ou se você quiser Mesmo fazer Porque ninguém Vai te obrigar Nada Se você quiser Fazer Você está ciente Que você pode Perder a sua Conta Então Eu não recomendo Muito Fazer isso Porque eu mesmo Não vou fazer Não Porque eu tenho Muito medo De ser banido Ou outra coisa Então 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 eu espero Mesmo que vocês Tenham gostado Aí do vídeo Se você gostou Deixa seu like Se inscreve No canal Compartilha o vídeo Com seus amigos Que é muito importante Galera Não esquece De se inscrever No canal E ativar o sino De notificações Para não perder Nenhum vídeo E caso você Não esteja recebendo As notificações Porque o youtube Ele faz isso Ele não Ele não Manda para todo mundo As notificações Infelizmente Então você passa Aqui no canal Todo dia Porque tem vídeos Aí sempre No canal Às vezes tem um vídeo Às vezes tem dois Pode ter até três Se tiver muita novidade Tá Ou às vezes Eu trago várias novidades Em um dia só Aí fica mais fácil De vocês saberem As novidades Como eu estou fazendo Recentemente Eu estou fazendo Mais isso agora Tá Mas espero mesmo Que tenham gostado Deixa seu like Compartilha com os amigos Que é muito importante E tchau galera Até o próximo vídeo